Olá, gente, bom dia. Eu sou o André Chalas e esse é o primeiro bate-papo com o André Chalas. Vou tentar aí colocar como meta toda segunda-feira às 7h20 da manhã, tá bom? Porque eu já fiz alongamento, já estou preparado aí para bater um papo rápido com vocês, tá? Vou fazer ao vivo, porém vou deixar salvo aí para quem puder assistir depois também, ok? E hoje eu venho fazer uma pergunta para você. Você deseja perder peso ou deseja emagrecer? Como assim, André? Não é a mesma coisa? Vamos lá. Quando você fala em perder peso, você pode estar perdendo aí água, você pode estar perdendo líquidos do seu corpo, você pode estar desinchando, você pode estar perdendo massa magra, perdendo músculo, isso mesmo. Então, vamos dizer que perder peso nem sempre é o saudável, tá bom? Você pode perder peso durante o dia, perder peso de manhã e recuperar todo esse peso à noite na hora de dormir. Olha só que diferente. Você pode dormir com o peso, acordar magro e depois, no primeiro golo de água, recuperar aquele peso. Então, perder peso é muito relativo. Perder peso nem sempre também é saudável. Você pode estar ficando anêmico. Então, quando você fala de saúde, o correto é você falar que vai, deseja emagrecer. Por que emagrecer? Vamos lá. Quando você fala de emagrecer, você está falando de reduzir a massa gorda do seu corpo. Reduzir gorduras, isso mesmo. Reduzir o tecido adiposo do seu corpo. Então, aí você está falando de ficar mais saudável, tá bom, gente? Então, quando você ouvir que aquela pessoa faz de tudo para perder peso, fale pra ela. Faz isso não. Faça de tudo para emagrecer, tá bom? E, infelizmente, muita gente é enganado por umas dietas restritivas que fazem você perder líquido, que fazem você perder massa magra, que faz você ficar menos saudável e você perde peso. Só que a gordura está ali no mesmo lugar de sempre. E a pessoa não consegue eliminar nada de gordura do seu corpo. O que acontece? Esse é um peso falso que ela perdeu e ela vai recuperar rapidamente, tá bom? Então, galera, vamos pensar mais saudável, vamos pensar mais inteligente, vamos falar da maneira correta, tá bom? Bom, eu estou no programa de emagrecimento agora, eu já estou com dois grupos e omejando aí o terceiro. E essas pessoas, com certeza absoluta, estão fazendo de tudo para emagrecer, ok? Bom, esse foi o primeiro bate-papo com Andréa Chalas. Vai ser sempre assim, papos rápidos, bem breves, só dicas pontuais, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo. Tchau.